Boa noite a todos Começando em mais um vídeo Deixa eu sair daqui Esperar o carro passar Fuscão bonita Essa cor é linda Pessoal brincando na praça Vamos descer aqui a laverna O Itália vai mandar um abraço para Antônio Caetano Rio de Janeiro Para Luísa Carmo de Minas Maurício Campos e Família De Alterosa, Minas Gerais Agora as lojas fechadas Um abraço para Claudete Oliveira Regina Um abraço para Regina também Regina Farina Bate Quarto abraço para Regina Toda a família também O povo da cidade dela Um abraço para José Carlos Silva Sempre presentinho aí com a gente Nunca deixando de assistir nossos vídeos Sempre comento que está assistindo nossos vídeos Terminei a enxieta A Monte Carmelo Um abraço para Marcio Neide Ferreira Neide Ferreira Libiana Um abraço para Libiana Vamos entrar aqui do lado da rodoviária Passando do ladinho da feira Um abraço para Luísa João Vamos lá Um abraço em Paralindaura Fernandes Hoje é quinta-feira à noite Dia 12 né Pizzeria Shirley Aux Acho que é isso Ali meio rápido ali Hotel Coroa Santa Fiz um vídeo esses dias aí Tchau 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 Nossa ele foi importando a Basílica com a Feira Tchau 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 Bairro Tchau Aos Tchau Tchau que a gente mora aqui, na sexta-feira, todas as noites né, aqui vem essa área que vinha vem pouco turista já Academia Happy Day, atacado do Tom Falou pessoal, encerrando aqui o vídeo então, se porventura chegou até aqui, curta, comenta e até o próximo vídeo, um abraço e para o Alexandre Acosta